Olá pessoal! Olha, eu esperei tanto esse momento para comer uma nalesne com sérum e vishnum. Isso é traduzido em crepes com queijo e cereja. Muito bom! Eu gosto muito. Para casa, quem me deu essa ideia é a minha mãe. Dizer eu fecho e meu irmão gosta muito também. Eu também vou fazer no meu canal e mostrar para as pessoas como a minha família faz e eu também. E agora o que eu preciso para os ingredientes para as crepes, para nalesne, eu vou precisar de cereja. Eu tenho aqui conservada, eu comprei ela no Aldi, que eu sempre compro. Lá, isso é ginja, não é cereja. Isso é ginja porque elas vendem no pote. Eu tenho aqui um pote de ginja, eu também tenho aqui maisena, uma colher de maisena. E eu vou precisar também de açúcar. Esses três ingredientes eu vou preparar a cereja para ela esferecer, para nós depois enrolar ela junto com o queijo. Vou mostrar como eu faço. Vamos colocar essa cereja, ela tem um bocadinho líquido, isso está muito bom. Vou colocar aqui um pouco de açúcar. E vamos dar uma fervida na cereja. Pronto. Como a manhã cereja está no fogo e está fervendo, agora vamos colocar um bocadinho de água aqui. Vamos dar uma mistura. Para derreter a maizena, não é? Para não jogar logo ela, no calor ela vai ficar com uma... Pelotada. Pelotada, né? Sim. Pervendo. Pronto, eu deixei um bocadinho cozinhar. Ela está... E agora nós vamos colocar a minha maizena. E misturar. E vamos deixar cozinhar também um pouco. Pronto, já está bem grossinho. Agora eu vou desligar e vou deixar ela um bocadinho esfriar. Para não ficar muito quente. Quando uma etapa está feita, a cereja já... Coloquei esfriar. E você começa logo disso, porque ela precisa esfriar, né? Sim. Pode fazer em outra etapa, mas depois precisa esperar ela esfriar. Melhor fazer ela para ela esfriar mais rápido. E depois nós vamos começar a fazer. Eu vou pegar três ovos. Eu tenho aqui uma colher de açúcar. Vou colocar aqui também. Eu tenho aqui açúcar de baunilha. Vou também colocar. Agora eu vou dar uma batida no ovo e no açúcar. Agora eu vou colocar três colheres de óleo. Pronto. Também vou colocar. Já logo coloco sal. Uma pitada de sal. E vou colocar leite. Tenho litro de leite. Mordo. 200 gramas de farinha. Vou colocar aqui. E agora vamos misturar de novo. Com calma. Pronto, pessoal. Minha massa ficou assim. Ficou mesmo bonita. Agora o que eu vou fazer. Vocês podem não fazer isso. É opcional. Mas eu gosto de fazer muitas loucuras. Então vou colocar um pouco de tinta rosa. Isso é bom para a criançada, né? Fazer assim rosa. Para ficar mais bonito. Aqui está combustível. Pode comer. Quem acompanha o meu canal já sabe o que eu comprei, o que eu comprei. Ela não vai ficar assim tanto quando ela se frita, com certeza. Mas vai ficar uma coisinha rosinha. Fica mais bonito. Está bonito. Pronto. Pessoal, eu tenho uma frigideira dessa. Você pode ter umas frigideiras mesmo próprias para crepe. Eu não tenho e faço com essa aí na boa. Por isso eu coloquei bocadinho o óleo. Só um pouquinho e vou colocar assim em cima da frigideira. Só para sujar ela. Para ela não agarrar nosso crepe. As vezes o primeiro crepe não fica tão bonito como os outros. Porque tem óleo. Depois eu vou já mostrar para vocês como ficou. E vamos aquecer a frigideira bem. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar ela. Vou colocar o primeiro crepe. Como eu falei, sempre não fica tão bonito como as outras, né? Tem que ir fazendo isso assim, né? Para esticar bem. Sim, para esticar bem. E vamos tentar fritar. Eu tenho. Pronto. Ele não agarra. Ele fica mesmo bem. Sai dos lados, por isso. Mas o primeiro não fica bonito, não? Às vezes não fica. Primeiro, como tem ainda óleo, não fica bem. Mas o segundo, como já a frigideira fica bem quente, já fica melhor. Eu só tiro essa bocadinho beirada do lado, para depois puxar ela um pouco. Assim. O primeiro eu sempre falo que não fica muito... Muito bom. O segundo já fica melhor. É? Os dedos já chegam no ponto, né? Sim. Ficou bonito. Quem gosta desse crepe é a Karina, né? Sim. Come esse cru assim, essa massa. Cru não, essa massinha assim. Cru não. Como assim? Eu também faço com as crianças a comer e elas gostam muito dessa massa. Mas hoje eu vou enchiar. Essa massa é parecida com panqueca, não é? Um pouco. Panqueca mais grossa. Sim, só que é parecida, só que eles fazem mais grosso, eu acho, né? Ah, ficou bonito. Sim, mas de primeira não fica tão bonito como assim. Então tem que mostrar agilidade para fazer isso, né? Peraí, peraí. Colou um pouco as coisas no fote colar. Agora eu vou pegar uma concha, vou colocar e para aqui, para tirar esse. Fazendo uma concha, né? Sim. Eu preciso desgarrar ela um pouco aqui dos lados. Não precisa fazer muita força, por isso eu faço com garfo. Porque essa frigideira não é boa mexer muito com garfo. Vamos arranhar. Sim, mas tipo, como eu levo levezinho, isso não tem problema não. Oh, esse já ficou bonito. Sim, cada vez vai ficar mais bonito. E como essa massa é mais... Eu coloco um bocadinho mais farinha, mas essa massa eu não gosto de colocar muita farinha, por isso precisa tomar muito cuidado para verá. Porque aqui só tem 200 gramas de farinha e 500 litros de leite. Pronto. A gente vai fazendo assim com tudo, né? Com todas, sim. Essa parte parece que é difícil, né? Não. Vira, volta, vira, volta até... Você já viu as máquinas de crepe que tem em festa? Tem uma coisinha espátula que passa rapidinho e estica, né? Mas não tem mais. Eu vi uma também na internet que é tipo uma panela quente, que ele bota o caldo assim tanto e só encosta na panela assim. Encosta aqui também dá. Aí fica agarrada, muito top aquela. Eu também vi esse vídeo. É, eu preciso desgarrar aqui dos lados. Vou ver o terceiro já, vou ver como é que vai ficar. Tá segurando. Muito bom. E ficou bem rosinha, tá? Você falou que poderia não ficar claro? Isso já é coisa, evento. Invenção, hein? É. Isso já é mesmo invenção. Pode ficar branquinho, fica também bonito na mesma. Como eu queria mudar uma coisa, eu fiz ela rosa. Pronto. Já fritamos. Ficou bem fininho. Bem bonito. Agora nós vamos colocar, fazer o recheio. A cereja tá sofrescendo, ainda tá quente. Eu olhei ela, mas ainda não tá boa. Agora o que nós vamos fazer? Aqui eu tenho 400 gramas de queijo. Também não é muita quantidade. Depende quando você faz crepe. Quando você faz crepe muito mais, coloca 1 kg de queijo. Isso é dependendo do recheio de crepe. Agora o que eu vou fazer? Vou tirar um bocadinho de clara. Pelo menos um pouco. Para não ficar muito líquido. Só um pouco. Ah, você vai aproveitar um pouco, né? Uhum. Eu vou colocar aqui a gema. Pronto. E não precisar de clara mais. Eu tenho também aqui, uma colher de manteiga. Vou colocar também. E depois conforme eu vou ver, como ela vai ficar no líquido, é capaz de colocar um pouco de natas. E também vamos colocar açúcar. Mais açúcar. Primeiro vamos ver como ela vai ficar na consistência. Pronto. Aqui 100 gramas de açúcar. Vou colocar porque precisa ficar docinho, né? E também vou colocar uma baunilha. Agora vamos misturar. Fazer uma massa. Pronto. Eu não vou precisar mais nada para aqui. Porque ficou na consistência, assim como eu gosto. Eu falo certo? Ponto, é. No ponto, na consistência, é isso mesmo. Já me ficou assim. Ficou bonito. É queijo, não é creme. É nosso queijo com açúcar e ovo. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar a crepe e vou colocar desse lado. E esse lado fica assim. Vamos colocar a queijo. Preciso de espalhar bem. Espalhar a queijo bem. Aqui. Pronto. Agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar a nossa cereja e vamos colocar aqui no meio. assim. Vai para dentro. Pronto. E agora vamos fazer assim. 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 E assim. E vamos colocar aqui. e vamos pegar outro. Bem fácil, né? Uhum. Aí eu fiz assim com todos. Com todos. Com todos. O lado mais feio para cima, assim. Sim. Ficar mais de rosinha, né? Uhum. Vou gravar mais um para eles entenderem, né? Sim. Por isso eu falei. A queijo depende da quantidade do crepe. Não tem esses 500 e, por exemplo, 200 de farinha para fazer crepe. Se eu fazer, mais ou menos, nulha o olho. Agora vamos pegar a cerejinha. Colocar aqui de novo. Nossa cereja da Ucrânia, ela mais vermelhinha, essa ficou assim, né? É comprada. Fechou. 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 E pode ser fechou assim também. Ok? Vamos colocar. Pronto, pessoal. Ainda sobrou. Claro. Porque eu tive mais do que isso. Mas, primeiro eu vou fazer isso. Para nós comermos já logo quentinhos. E vou colocar aqui manteiga. Em cima. Isso é só manteiga pura? Só manteiga. Que elas vai no forno, né? Pronto. Tá bom. E agora 180 graus. vai no forno mais ou menos 20 minutos. 20, meia hora. Depois nós vamos ver. Pessoal, já tá. Já vou desligar. E vamos tirar. cuidado com o vapor. Poxa. Tá muito quente. Cuidado. Cuidado. Vou cortar uma pontinha. Vou cortar uma pontinha. E agora... Isso é o que? Só chocolate puro? Só. Eu derreti ele. Ah, é só para enfeitar, né? É. Será que já vai? Vai. Tá bonito. E agora nós vamos para lá. Ainda tá bem quentinhos. Aí nós vamos com cuidado tirar um, né? É sempre mais difícil para tirar. E agora nós vamos cortar ele no meio. Tem cerejinha, tem queijo. E agora nós vamos para lá. A carne tá quente, né? Tá quente. Nossa, cereja e queijo tá uma mistura muito boa. Tá muito gostoso. Quero que a carne de prova também. Crepe. Pega a cerejinha. Peguei tudo, ó. Cereja, peguei aqui. Nossa, tá bem bom, hein? Nossa. Desmancha na boca. Tá bem bom. Bem bom. Uma sobremesa ótima, tá? Pode deixar um bocadinho, né? Pode deixar um bocadinho, né? Até esfriar. Não sei. Comer mesmo quente. Fica muito bom. Maravilhoso, tá? Falta 10. Pronto. Faço a minha receita. Ficou muito bom. Como o Carlos fala, ainda falta gelado em cima. Fica ótima a sobremesa. Colocar as bolas de sorvete em cima. É. Fica ótima a sobremesa. Porque o queijo dá um gosto com cereja muito gostoso. Ainda tem em cima chocolate. Ficou muito bom. Crepe também é uma coisa que é gostosa também. Quem acha que não tem ninguém que não gosta crepe. Até criança gosta. Olha, muito obrigada quem está assistindo o meu vídeo. Põe muito like. Inscreva-se no canal também. É o que eu sou. E pronto. Obrigada. Beijo e tchau.